E um dia também, um pouco depois disso, acho que foi em 2011, então, ali pra 2013, eu tava surfando na web, que era o que a gente fazia, né, Renato, na época? Os garotos. É, nós jovens, nós surfando na web, e aí eu descobri um site chamado Sexto Round, comecei a ler e comecei a comentar algumas coisas, assim, e aí um cara lá, o tal de Renato Rebeu, falou assim, porra, cara, comentário legal, você não acha que você quer vir aqui escrever algumas coisas pra gente? Não, eu perguntei, você fazia isso? Trabalhava no Super Lutas e tal, e aí eu te convidei pra ser colunista do site, né, exatamente. E aí, tinha acabado de voltar, né, pro Brasil. Por que você resolveu sair do break? Esse trechinho que vocês acabaram de ver foi retirado do vídeo exclusivo pros membros desse mês, em que o Lucas Carrano conta como é que foi a sua trajetória até chegar no Sexto Round, eu conto por que eu contratei, né, e toda a nossa estratégia, né, de comunicação, a gente mostra a cozinha. Por trás das cortinas, então se você é membro do canal, corre lá na aba Comunidade no YouTube, e que o último post é lá, o meu vídeo com o Carrano que a gente gravou em Fortaleza, beleza? Agora vamos pro vídeo de hoje. É inegável que Michel Pereiro, paraense voador, deixou um gosto bom na boca do fã de MMA, principalmente o brasileiro, nas três últimas rodadas. Nesse pequeno recorte, ele dominou Kaylin Williams, estapeou o russo Zelinha e Madaev, e tirou o veteraníssimo Diego Sanches pra próximo de nada. Ainda que tenha perdido pro Sanches por desclassificação, quem assistiu a luta viu que deu Michel do começo ao fim, nem competitivo foi. Então a gente viu finalmente o real potencial de um cara extremamente habilidoso, nocauteador, gigante pra categoria até 77kg e que ainda tem 27 anos. A grande verdade é que o Michel Pereira focado no resultado, na vitória, e não no entretenimento, em dar pirueta, é um problema pra qualquer um nessa divisão. Os fãs já entenderam bem isso, tanto que todas as vezes que falam sobre o futuro dos meio-médios e não cito Michel, sou bastante cobrado. E o UFC também, tanto que o alimentaram com o Sanches, um lutador bem notório, conhecido da primeira edição do The Ultimate Fighter, já no finalzinho da carreira. Boa e velha troca de guarda. E qual é a grande novidade? A grande novidade é que escalaram o Michel pro maior evento do ano até aqui, o UFC 264, que será capitaneado por Conor McGregor versus Dustin Poirier 3. Considerando o adversário duríssimo Nico Price, ainda é muito boa a chance do Michel parar no card principal, com o mundo inteiro sintonizado pra assistir o irlandês. Botaram o promissor peso-galo Sean O'Malley nesse evento pelo mesmo motivo, pegar a rebarba da exposição do McGregor. Pelo que tem confirmado até agora, o card principal pode ficar McGregor versus Poirier, Durinho versus Wonderboy, aí tem o O'Malley contra o Luiz Smolka, tem o Kevin Lee pegando o Sean Brady, né, que é ranqueado na categoria até 77kg, e o Michel contra o Nico Price. Vale salientar, claro, que tem Jennifer Maia contra Jessica Ai concorrendo à vaga e também Taito Ivaza contra Greg Hardy, né, pesos pesados. Então há concorrência. A questão é que do ponto de vista esportivo, o Nico Price representa um grande passo à frente em relação aos últimos adversários do Michel. Na minha opinião, isso simboliza bem o que a empresa tá pensando sobre o cara, né, que ele amadureceu, que já podem avançar com ele. Sim, sei que o Price não é top 15, mas ele é praticamente o porteiro do ranking, talvez o desranqueado mais duro em atividade na divisão. Lembrem-se que ele já nocauteou Tim Minch, James Vick, Randy Brown, Alan Juban, só brabo, e vem de encontro com outro figurão, Donald Cerrone. Pra quem não lembra, a luta só terminou empatada porque o Price teve um ponto deduzido, e depois acabou virando no contest porque o cara foi e entrou pra lutar praticamente emaconhado. Mas é uma situação bem compatível com a do Michel com o Sanches, porque o Price dominou o veterano na maior parte do tempo também. E de novo, a empresa só o casou com o Cerrone porque confia no seu potencial, é aquele movimento de tentar transferir a popularidade do veterano pra um jovem que tá chegando agora. Em suma, no caso do Michel, o UFC basicamente aumenta o grau de dificuldade, a temperatura, sendo que a contrapartida é tentar aproximá-lo do pelotão da frente. Se ele passa por esse duro teste, considerando o palco em que vai atuar, né, certamente serão vendidos mais de um milhão de pacotes pay-per-view. E que o Rob Lawler, décimo quarto do ranking, já tá no finzinho da carreira, e o Hans Akimaev, décimo quinto, só tem uma luta feita na categoria. Ou seja, se ele perde pro Neil Magny, por exemplo, tem que ser retirado. E também o Geoff O'Neil vem de duas derrotas consecutivas. Então a chance do Michel já figurar na lista com mais uma vitória sobre o Nico Price é grande. Essa é, sim, definitivamente a maior oportunidade da carreira do Michel, que se mudou pra Las Vegas pra focar bem e também estar mais próximo das oportunidades. Sobre o encaixe técnico, o Nico Price é um bom kickboxer, né, tem até duas lutas profissionais em pé, com uma mão direita muito pesada. Mas o seu jogo, pra quem não conhece, é mais de briga, abafa, imposição física. Ele realmente é um cara muito bem condicionado. Então é bom o Michel acertar direitinho no corte de peso e na preparação física, e principalmente deixar as cambalhotas em casa pra não faltar energia antes do terceiro round. Porque se faltar, será desastroso. Fora isso, pensando só na parte técnica, sou mais o Michel, que é maior do que o Price, se movimenta melhor, e a sua noção de tempo e distância proveniente do Karate é simplesmente excelente. Raramente ele tá fora de posição em pé, e isso será fundamental pra evitar aquela mão direita do Price. Sendo que no chão há muito equilíbrio, é uma faixa preta contra uma faixa marrom, a grande preocupação é no gás mesmo. Acho um casamento favorável e no maior palco possível. É pra carimbar, botar um rótulo perante o grande público de que o Michel Pereira é postulante ao título, e não apenas um cara que diverte e faz coisas estranhas dentro do octógono. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse casamento? Michel Pereira e Nico Price, o filho do Vicente Luque, né? Já foi derrotado duas vezes pelo Brasiliense. É a chance do Michel Pereira embalar de vez, e quem sabe lá pra 2022, disputar um cinturão que nunca esteve em mãos brasileiras? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Reforçando a mensagem do início do vídeo, quem é membro do canal corre lá na aba Comunidade do YouTube por dois motivos. Tem o sorteio de seis camisas de ontem, né? Dá uma olhada se você não foi o sorteado, e os sorteados terão até sábado pra reivindicar as camisas, senão a gente passa pro mês seguinte. E também assistir o vídeo exclusivo de vocês, em que eu converso com o Lucas Carrano e vocês vão entender toda a nossa estratégia por trás da cortina, porque ele foi contratado, etc, etc. Tá bem legal. Aba Comunidade no YouTube, e se você quiser virar membro, é só clicar, considerem clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Fechado? Grande abraço a todos. Não percam a resenha de ontem também, né? Eu falei sobre Jake Paul vs Tyron Woodley. Será que o Tyron Woodley vai representar o meio do MMA e se livrar do youtuber numa luta de boxe? É só clicar aqui do lado pra conferir a resenha. Como sempre, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.